Hadesote, sempre trazendo novidades. Todos os dias o Hades Boss nasce com loots incríveis. Além disso, aos domingos ele dropa um pix de 100 reais para um jogador aleatório. Bosses com todas as mecânicas do global, quests sem precisar fazer acessos. Tudo isso além de batalhas épicas pela sonhada conquista do Hadesote pelo seu time. Lançamento em breve todas as funcionalidades do Summer Update 2022 do global. Crie sua conta em www.hadesote.com.br. Hadesote, sempre pensando em você. Morreu, morreu, morreu. Eu não acredito que vocês me deixaram, caralho. Nossa, eu tomei firma. Ah, eu tomei firma. Pô, espera, mano. É isso aí, cara. Olha, mano. Vai se foder, cara. Não é merda, mano. Mas que lixo. Acesse agora. Link na descrição. Tipo, é blackjack. Aposto suas coins ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muito as tiga coins. Sistema de Crash Game. Não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de blackjack, roleta, gol game e muito mais. Conheça também Sport Bet. Aposto nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo Coin Flip. Tipo, escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibablackjack.com Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Música Pedrinho, que horrível! Alguém clipa na minha live! Clipa, eu vou parar aqui pra clipar Eu vou ter, para no 3 ó, 1, 2, 3, segura, 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 não tem pote, não tem pote ele Ô Jorge, ô Jorge, ô Jorge, tu quer se jogar lá também Jorge? Vamos arrumar a mão? Morreu, o Ramon morreu, tá, volta pra esquerda todo mundo, volta pra esquerda todo mundo rápido, volta pra esquerda Jorge, volta pra esquerda Jorge Música 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 Marico, este é o que a outra estábamos falando Que é pulentíssimo Puta Romário, caralho Chama, porra É nóis, caralho É nóis, mano É na live Quando eu se quis dizer Que você vai escolher To stay Through all the pain I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you never said You felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away Oh, Hot Warming aqui, Hot Warming Fecha, fecha Esquerda, esquerda, esquerda Saiu novo ou não? Peguei Eu peguei Caraca, eu peguei muito loot aqui, viu? Não, eu peguei a tira Aquela tira que dropa do bosta, tá ligado? Olha o meu próprio Eu peguei o ring Eu peguei o ring Do Alicornia Alicornia Erro pra você, Rafa? Nossa E aí, Rafa, deu certo? Deu, mano O bicho puxou o C? O bicho puxou o C? Eu peguei ASB, da boss, ASB, da boss Oba fila Oh s***** Algo Almost dead O Hahahaha YES, GRAKLIN卡K, Cica Bye YES, GRAKLIN卡K, Cica A few moments later A few moments later A few moments later O que é isso? O que é o meu segundo item em dia 4, tá? Todo mundo mandando pensamento positivo, mãos para cima, tirem os alvos, não, cobram de 4, ok? Ok. Tá indo, os povinhos ainda. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.